As vezes, as pessoas decidem escolher um rumo totalmente diferente do que levavam, devido a alguma frustração ou desilusão da vida. Há casos de pessoas que resolvem largar o emprego e viverem nas ruas, levando uma vida como indigente. Por vários fatores negativos, muitas pessoas resolvem mudarem suas vidas drasticamente. É o caso da protagonista do vídeo de hoje. Bora para a matéria. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Maria José Cristerna, mais conhecida como Mulher Vampira, nasceu em 1976 e atualmente é tatuadora e artista performática mexicana, que ficou conhecida pela modificação corporal a que se submeteu. Ela entrou para o Guinness Book como a mulher com o maior número de mudanças corporais das Américas. Após sofrer durante 10 anos com a violência doméstica em seu primeiro casamento, hoje ela ajuda as pessoas que passam pela mesma situação, redirecionando a atenção atraída por seu visual para a causa. Ela afirma que começou a se tornar obcecada por tatuagens depois de ser vítima da violência doméstica cometidas por seu ex-marido. Segundo ela, a tatuagem é uma forma de libertação para si mesma, a partir da sombra de seu passado e os implantes de chifres para ela representam força. Cristerna, a mulher vampira, hoje com 44 anos, é ex-advogada e mãe de 4 filhos. Ela passou por um total de 49 modificações corporais. Algumas são simples, como argolas no nariz, e outras mais complexas, como 4 implantes de chifres na testa. Ela possui também 2 implantes transdermais metálicos, 3 pírcings na sobrancelha direita, 4 barras acima do nariz, 5 implantes nos seios, 3 pírcings labiais, expansão dos lóbulos das orelhas, tatuagens em 96% do corpo e 10 pírcings na sobrancelha esquerda. Devido a tantas transformações, ela é popularmente conhecida como a mulher vampira em todo o México. E às vezes, as pessoas se assustam quando a veem andando pelas ruas. Como resultado, muitas pessoas mudam o caminho para não terem problemas com ela. É lógico que ela não nasceu assim. Embora sua aparência fosse a de uma pessoa comum, Maria sofreu violência física do marido por 10 anos. Quando se separou, ela decidiu modificar seu corpo usando sua aparência bizarra, para chamar a atenção para o sofrimento de milhares de mulheres ao redor do mundo. E deu certo. Ela atraiu a atenção da imprensa e do governo para a causa. E você, já conhecia esse caso? O que você achou da atitude dessa mulher? Uma atitude bastante radical, não é mesmo? Participe nos comentários e dê a sua opinião. Se possível, curta o vídeo e caso queira, compartilhe em sua rede social. Eu sou o Jota Júnior e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Que mundo é esse? E aí E aí E aí E aí E aí Amém.